Tá chegando o humor colonial, com eles, sobrinho. E vai a nossa questão. Vamos tirar uma foto? Vamos. Me sinto mais, mama. Me sinto mais, mama. Eu tinha trabalhado e estava aí para o hospital. Me sinto mais, mama. Está passando por ali, querido. Eu passei na estrada e escutei um barulhão, digamos. Vou lá ver o que está acontecendo. Sim, estou trabalhando aqui agora. Peguei bolinha aqui, sabe? Ah, é? Eu já vou aqui nessa casa. É que nem a minha casa, patrão, me disse. É, para se sentir à vontade. Para se sentir à vontade, porque aqui é a última aluna. Ela não deu certo. Pois é, elas trabalhavam lá no Alfredo, né? Sim, mas a mulher do Alfredo, que era a ribita. Para o quê? Ribita. Por quê? Que era muita ribita. Ela estava assumindo o leite em pó. Estava assumindo lá. Aí ela não conseguia descobrir quem era que estava comendo. Um dia ela chegou e eu estava lá na maca de leite. E ela disse, ah, dona Ana, isso aqui é surpresa. Eu disse, para mim também é uma surpresa. Sei que a senhora estava no instituto. A senhora ia demorar para chegar. Oh, bom dia, compadre. Bom dia, tudo bem? Tudo, e o senhor? Bom. O que está fazendo? Fazendo um churrasquinho. Mas que maravilha. E a senhora, vindo de casa? Eu estou vindo de casa buscar um pasto para a vaca. Mas vamos aproveitar e tirar uma foto? Vamos. Vamos lá. Vamos tirar uma foto? Vamos.